Fala, devs e devas! No vídeo de hoje, vamos falar sobre mitos na área de TI. Antes, eu já quero te convidar para se inscrever no canal, dar o seu like, ajuda bastante, e compartilha com seu amigo, sua amiga que precisa saber e se orientar melhor sobre esses mitos para entrar nessa área. Aproveita também, já se inscreva no canal para ser notificado sempre que eu publicar por aqui. E não se esqueça também de me seguir lá na rede social vizinha, Shirley Hills com dois R's. Quase embolou agora. Shirley Hills com três R's no TikTok. Bom, o primeiro mito é uma área só para homens. Na verdade, existem muitos homens comparados, se a gente for comparar quantas mulheres tem na área e quantos homens tem, vai dar uma diferença interessante. Mas, ultimamente, as mulheres têm investido realmente nessa área, têm quebrado barreiras, tanto de mitos como pensamentos de bloqueio, de que não consegue ou que não é possível ser uma profissional dessa área. E isso tem quebrado esse mito há muito tempo. Mas, quando eu entrei, ele era bastante forte. Eu até fiquei meio na dúvida se era uma área mesmo que eu queria, porque você começa na faculdade, só tem homens, e aí você se pergunta, né? Será que eu estou no lugar certo? Mas eu estava, e graças a Deus eu não desisti. O segundo mito é que tem que ser nerd. Não, galera, sendo bem sincera, eu nunca fui a nerd da minha sala, tanto no ensino médio como na faculdade. É claro que, dependendo da matéria, que é o coche e tudo mais, eu me dedico mais, né? E aí eu tiro notas melhores. Mas nem todas as matérias são assim. Então, não precisa ser nerd. O outro mito é que tem que ser um gênio da matemática. De fato, quem tem essa manha e já consegue dominar bem matemática, vai sair muito mais rápido do outro lado. Mas isso não é um empecilho para você não cursar, ou seja, ou fazer um curso, ou um superior, ou até mesmo investir e se jogar no mercado. É uma área que requer matemática básica, então você precisa saber o básico da matemática, mas que você não goste dela. Mas não precisa ser o nerd da matemática. O outro mito é que precisa ter um computador top. Bom, você não precisa de um super computador para entrar na área e já começar a se jogar no mercado. Você precisa de um computador de entrada. Vou deixar aqui para vocês as configurações necessárias para que você consiga aí já rodar os primeiros programinhas sem passar também uma dor de cabeça. E a última é que precisa investir muito caro em cursos para me destacar. Isso é bem relativo, porque nem todo mundo que faz curso relativamente são bons profissionais. Tem aqueles que são autodidatas, não precisa de ninguém pegar na mão para incentivar, ou para estudar, ou para entender. Agora já tem aqueles que precisam daquele empurrãozinho, um profissional ali que já dá tudo mastigado, que ensina, que saiba explicar muito bem para que você consiga entender, sem dar muitas voltas. E depende muito do seu estilo. Hoje existem vários cursos que são bem acessíveis, que não são tão caros, e que você consegue, sim, ter um bom proveito e sair lá do outro lado rapidinho. Claro, com muita dedicação e esforço. Um deles é o sucesso compartilhado da Cubus Academy. Você pode fazer o curso todo sem pagar nada, e quando você conseguir o seu primeiro emprego, sua primeira experiência profissional, ganhando no mínimo R$2.000 por mês, que você vai começar a pagar as parcelas desse curso. Ah, e tem também a questão que se no meio do caminho você foi demitido, ou você mudou de emprego e está ganhando menos que R$2.000, você volta a não pagar, e só volta a pagar novamente quando você conseguir essa renda mínima recebendo como salário. E se por acaso, em até 5 anos, você não conseguiu um emprego novo, ou não conseguiu uma colocação no mercado que ganhasse até R$2.000, você não precisa mais pagar pelo curso. E se você ficou bem interessado a respeito desse sucesso compartilhado da Cubus Academy, eu vou deixar o link aqui para vocês. Bom, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se surgiu qualquer dúvida, me deixe saber nos comentários. E se tem algum outro mito que eu não citei, mas você quer tirar a dúvida, também escreva nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Te vejo no próximo vídeo, beijos e até a próxima.